Olá, hoje iniciamos o Viver Plenamente em Conjunto com Mulher de Fases. Eu, Aline Denegri e Lola Carvalho estamos diretamente aqui do Parque do Trabalhador, onde a gente resolveu fazer uma ação social e tentar alegrar um pouquinho o coraçãozinho das mães e das famílias que estão acolhidas aqui como vítimas da enchente por esse Dia das Mães. Lola Carvalho, explica para nós, tu é minha entrevistada, eu sempre tento levar ela para o meu programa e não consigo, eu só consigo em situações difíceis e vamos falar um pouquinho do significado que é ser mãe e de como é que surgiu essa ideia, que a ideia foi dela, ela levantou a ideia, a gente correu atrás, a equipe toda se engajou e a gente então está fazendo essa ação solidária aí para trazer um pouquinho de alegria para essas famílias tão sofridas que estão aqui como vítima da enchente. O que é ser mãe para ti? Para mim ser mãe é a missão mais linda que uma mulher pode receber na vida e eu acho que é um amor que ultrapassa tudo e só quem vive é capaz de sentir esse amor que é ter um filho, que é amar um filho, que é querer proteger um filho, querer que ele voe alto, que ele seja uma pessoa incrível, com valores e esse Dia das Mães ele vai ser um Dia das Mães muito diferente para muitas mães e para muitas famílias por conta de tudo que está acontecendo no nosso estado e muitas mães não vão viver aquele momento de homenagem na escola, não vão viver o momento de receber um presente do seu filho, um almoço de família, reunir as pessoas ao redor da mesa e aí eu estava em casa pensando exatamente sobre isso, sobre o meu Dia das Mães mas sobretudo no Dia das Mães de todas essas mães e para mim a música é uma linguagem universal de amor ela passa uma mensagem, ela conecta e eu pensei que a gente poderia abrir uma janela de leveza no meio de tanta tristeza e aí eu dei a ideia e saí correndo mas eu sabia que alguém ia olhar para a minha mensagem e a gente ia conseguir fazer isso acontecer é claro que a gente não vai conseguir em todos os abrigos porque são muitos mas até fica o convite para quem tem um talento musical para quem tem um instrumento, para quem tem uma banda colocar isso na rotina de ajuda também um momento para tocar um violão para conectar as pessoas, para cantar porque eu acho que isso faz a diferença e traz um pouco de leveza mesmo um respiro no meio de tudo isso que está acontecendo e aí o Fabrício da Vera Louca super topou assim que tu falou com ele, ele quis vir e também o pessoal da Reação com o Elias que me fugiu o nome com o Elias, queridão, que veio aqui também fazer isso e a gente está com a Bruna indo com outros músicos para outros abrigos então eu acho que esse é o momento com o que a gente pode, com o que a gente tem e com a união das pessoas que estão graças a Deus podendo estar tranquilas nas suas casas estar quentinhos, estar saudáveis poder dar um pouco de si para o próximo, para o outro acho que isso que faz a diferença e é isso que a gente está vendo tanto e que tanto nos alegra no Rio Grande do Sul como as pessoas estão umas cuidando das outras e querendo estar presente e querendo fazer a diferença então a gente espera que esse momento aqui seja especial que as mães consigam sorrir um pouquinho consigam não esquecer mas por alguns minutos entender que o futuro vai existir ele pode demorar um pouquinho mas as coisas elas vão voltar ao normal elas vão poder voltar para suas casas para suas famílias e num momento próximo talvez comemorar atrasado o dia das mães mas celebrar isso que é uma data tão importante e que me toca profundamente porque eu sou mãe de dois e eu acho a maternidade uma das coisas mais incríveis que aconteceu comigo e o dia das mães para mim tem todo um simbolismo uma coisa tão importante precisa ser com as travas aí embaixo então a gente trouxe o Fabrício da Vera Louca e o Elias da Reação em Cadeia para fazer um som para tocar umas músicas hoje para a gente abrir uma janela de leveza no meio de tudo isso que está acontecendo e poder ver tudo que a gente está vivendo e com certeza o futuro ele vai existir pode demorar um pouquinho mas tudo vai voltar ao normal e o nosso Rio Grande do Sul vai voltar a sorrir de novo então com vocês Fabrício da Vera Louca e Elias da Reação em Cadeia aproveitem e se divirtam esses minutinhos com a gente muito obrigada irem todos irem todos 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 1 Não tenho andado tão sozinho ultimamente E nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Perdi minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de marrom verde Pra plantar e pra colher É uma casinha branca de varanda Um quintal e duas janelas Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Mas eu me refraio em cada rosto Cada um tem o seu mistério Se eu sofrer sua canção Eu queria ter na vida se desmere 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 Eu não vivo, eu já escuto o teu sinal Eu cumpriria alguma hora de domingo Eu te abençoo, não se lembras pra tebrar Tu vens, tu vens Eu já escuto o teu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o teu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o teu sinal Tu vens, tu vens Eu já escuto o teu sinal Eu só admiro-se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa lhe dera um beijo pra ti Faz tempo que eu não vou te ver Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade, Senhor E se quiser recordar Escreva uma carta pra mim A porta do meu correio Com frases dizendo assim Fui eu que mandei um beijo Eu vou matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade, Senhor Ai, que saudade, Senhor Ai, que saudade, Senhor Ai, que saudade, Senhor E se quiser recordar naquele nosso namoro Eu queria viajar, você caia no choro Tô pela estrada, o que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha, se não eu, não eu é que eu sei La, 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 la Pessoal, a gente vai fazer a última, né, Lili? E quero desejar a todos vocês dias melhores e... Esse também é o Elias que veio prontamente, eu achei que ele estivesse ainda em Novo Hamburgo, ele pegou a estrada, veio correndo, atendeu o nosso convite e... A gente vai fazer então o Raulzito, mesmo que vocês não tenham pedido, né, sempre tem alguém que pede, Tocam o Raulzito aí, é? Bora! Música Música Muito obrigado, galera, fiquem com Deus, dias melhores virão sem dúvida, tudo bom. Música 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 Então, pessoal, vamos, né, desculpa a brincadeira, vamos vir pra cá, vamos ajudar, vamos agitar então um pouquinho essa tarde aí que antecede o Dia das Mães, certo? As mães Que amanhã Passou essa semana A gente Nem lembrava mais que amanhã É o dia das mães Tanta coisa que aconteceu Mas a gente Como o nosso ofício é esse Levar um pouco de música Levar a arte para as pessoas E as pessoas estão nesse momento Num abrigo como este aqui Então a gente está aqui Esse é o nosso ofício E espero que vocês Tenham alguns minutos mais leves Mais Mais tranquilos Nesse momento Quero pedir também para as crianças Que estão de pé descalço Cuidado aqui nos fios Que pode levar um choque Vim aqui, encostar Encostar o pé num fio A gente tem que ter esse cuidado Beleza? Eu tenho andado Tô sozinho Última vez Que eu vejo Em minha frente Nada Que me dê prazer Eu sinto cada vez mais forte A felicidade Eu devia ter a felicidade Tanto sonho Perecer Olá, estamos diretamente aqui do abrigo do Sinodal da Paz Esse ano o dia das mães Foi um pouquinho diferente aqui Pelo viver plenamente E eu tô aqui com essa senhora Como é seu nome? Marisa Marisa Como é que tá sendo estar abrigada aqui no Sinodal da Paz? Muito bem A senhora tá sendo bem tratada? Muito bem tratada Hotel Três Estrelas Hotel Três Estrelas? Por que, dona Marisa? Pelo tratamento Pela comida Pelo tudo O pessoal foi acolhedor As pessoas realmente estão fazendo a diferença Estão Muita diferença Que mensagem que a senhora quer dizer Para as mamães Que estão nos assistindo hoje Por esse dia das mães Que não é o melhor Que a senhora já deve ter passado na sua vida Mas que estão Também em outros lugares Em situações difíceis Mas eu nem sei Não tenho nem palavra Não sei falar isso E a senhora Como é que tá sendo? Tu conseguiu trazer o cachorrinho junto? Como é que é o nome dele? Ele veio com a enchente? Veio a chuvisco Chuvisco Então o nome Aqui ó O chuvisco Bem mansinho Tá aqui junto Acompanhando A dona Marisa Olha aqui Chuvisco Pode vir Quer dar entrevista também Chuvisco? É o chuvisco Meu amigo Veio de ônibus Veio de ônibus Viemos de ônibus Deixar pra senhora um feliz dia das mães Que não perca a alegria de viver E que acredite que a gente possa reconstruir tudo da melhor forma possível Acredito sim A gente vai vencer Nós vamos dar a volta por cima com certeza Eu nem sei como tá minha casa Porque tava debaixo d'água né Mas eu vou voltar lá e eu vou conseguir limpar né E alguma coisa a gente vai ganhar Outra a gente compra Sei lá E aqueles que querem ajudar nós Dar um fogão Uma geladeira Seja tudo bem vindo nessa hora Né Porque lá não tem mais nada Lá na casa não tem mais nada Aquele pouco que tinha agora acabou E eu sou deficiente Não posso trabalhar né Minha vida é um salário E eu moro sozinha Então essa é a realidade das pessoas Que a gente tá encontrando Aqui nesses abrigos E a dona Marisa fez questão De falar um pouquinho De como é que tá o tratamento dela aqui Então o pessoal realmente tá muito solidário E ajudando a todos E a gente agradece muito A todos os voluntários Que tão fazendo a diferença nesse momento Um feliz dia das mães pra todos Só pra ver o sol Nascer Embora nessas condições Que ninguém gostaria de estar Mas Espero que essa nossa música Tenha trazido pra vocês Um pouco de alento Um pouco de alegria E atender o pedido do nosso amigo ali Vamos fazer então Esse som aqui Quero me incomodar Tento me ver Quem quiser levanta a mão aí assim ó E agora estou aqui Como é que é? 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 E meu coração E te amar Ainda chora E eu te esperarei Te esperarei Pra sempre E em mim até hoje Eu não sei O que você foi embora Ai, 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 ai Quero me incomodar Tentando impeditar Sou como uma pedra Palavras não me Toca em minha mão No corpo Pronto a estourar E me está tranquilo Não, 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 não Aguero mais Minhas colas são Tanto que sou claro Sem você do meu lado Parece não ter feito Essa desilusão Quero tomar o rio E a mão pra cima E agora estou aqui Por trás de um elogio E meu coração idiota Ainda chora é Livre de esperado Te esperarei para sempre Teria a melo de você Valeu, valeu, TV Valeu, Aline É a última volta aí Pelo menos o mundo, meu irmão Atenção Ooooooo 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 E agora estou aqui que sai do meu amor Ooooo Ainda chora é E eu te esperarei Te esperarei para sempre Teria a melo de você Vai chegar a rupee aí, irmão Ooooooo 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 Este vaião Eu intentei caminar Este vaião O meu amor É sempre Eu intentei caminhar Este vaião Eu intentei caminhar Este vaião Eu intentei caminhar Eu intentei caminhar Vai, eu intente caminhar Vai, eu intente caminhar Vai, eu intente caminhar Vai, eu intente caminhar Estou aqui com a Tati, que é da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo Tati, conta para nós como é que estão sendo essas ações Como é que está acontecendo a questão de abrigamento desse pessoal aqui no Sinodal da Paz E quantas famílias mais ou menos estão abrigadas aqui e sendo assistidas Nós abrimos esse abrigo então na quinta-feira da semana passada Completamos nessa quinta-feira uma semana Atualmente nós estamos com um grupo em torno de 70 famílias 182 pessoas Isso varia um pouquinho, algumas pessoas se deslocando para casa de familiares A maioria ainda não pode retornar para casa Porque nós temos dois grupos de família Um grupo que consegue voltar para casa porque a água já está baixando E um outro grupo que não tem essa perspectiva de forma tão rápida E a gente tem tentado dar conta do cotidiano Da convivência coletiva E esses momentos culturais, de atividades Também ajudam a trazer um pouco de alegria para esses espaços Que é bastante importante Isso aí E agora a gente está recebendo aqui no alojamento O pessoal do coro Júlio Kunz Com o grupo Serenata Que está cantando então o hino do Rio Grande do Sul Música 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 Olá, estamos diretamente de Campo Boa Música 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 Estamos tentando ser um pouco empáticos com toda essa situação E tentar mostrar para os nossos alunos, nossos integrantes O que é valorizar a vida E acho que cada um de nós, se fizermos um pouquinho Um trabalho de formiguinha, como todo mundo está fazendo Sendo solidário, o povo gaúcho vai sair Vai sair dessa o mais rápido possível E a recepção desse pessoal é maravilhosa Porque eles aceitam a visita com muito calor, com muito carinho Com muita força, sabe? Então a gente sente que brilha os olhos das crianças Elas abraçam, é fantástico a retribuição que a gente tem tido E precisamos de mais pessoas que venham e que façam esse trabalho Mas que não só a música, e não só o dinheiro, e só a comida Mas um carinho, uma conversa, um abraço Nós precisamos dessa acolhida As pessoas estão em um momento muito vulnerável Muito vulnerável, então precisamos dar esse apoio Perfeito, conversei aqui então com esse casal fantástico Que fez esse trabalho brilhante aqui com as crianças Quando a gente estava chegando então Para fazer a nossa ação de Dia das Mães E que todas as mamães que tenham perdido tudo Não percam também as esperanças Que elas possam continuar lutando Para que cada dia seja melhor E que a gente consiga sair dessa o mais breve possível A gente veio trazer um pouquinho de música Um pouquinho de alegria para todo mundo Fabrício, ele é da Vera Louca É de Campo Bom Está aqui na terra dele E veio então alegrar essa tarde Como é que foi para ti fazer esse trabalho hoje conosco A gente passou por três abrigos E eu deixei a entrevista dele por último Justamente para ele falar um pouquinho Do que ele sente quando ele vai para um palco Numa ação social como essa Em primeiro lugar, quero, Aline, agradecer pelo convite Como tu mesmo dissesse Eu respondi prontamente E fiquei muito feliz mesmo pelo convite Porque eu entendo que o nosso ofício é esse É levar música, é levar alegria Quem nasce com esse negócio da arte Tem que saber que a arte Entender que a arte serve para levar paz Para levar consolo Para levar emoção para o povo E essa tarde foi uma tarde que passou voando Mesmo com toda a chuva A gente acabou de chegar no terceiro abrigo Todos os lugares uma energia muito legal A galera querendo alguma coisa diferente E a música traz isso E tocando aqui em Campo Bom Que é a cidade que eu escolhi para viver E me sinto um campo bonense Estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho Embora a gente mesmo sendo voluntário Todos os dias dessa semana que passou Mesmo fazendo um monte de coisa A gente sempre acha que fez pouco Porque realmente é necessário muito mais Mas a gente vai fazendo a nossa parte Pelo menos o que a gente consegue fazer Então, Fabrício deixando essa mensagem Pelo dia das mães Fabrício, o que a gente pode dizer para essas mães Que estão aqui no abrigo Para as mães que nos assistem de casa Para o pessoal que nos acompanha de outros estados A respeito dessa situação Do Rio Grande do Sul neste momento Olha, o ofício ser mãe É uma coisa que Deus já deu para a mulher Por ser uma tarefa tão difícil Realmente difícil A palavra é essa E ao mesmo tempo Sagrada Então, toda mulher tem uma força dentro de si Que eu tenho certeza que vai superar Vai passar por esse dia das mães Não da forma que gostaria Mas com aquela certeza De que o ano que vem O dia das mães vai ser muito mais alegre E muito mais feliz E que em breve As coisas voltem ao normal E a gente Como qualquer guerra O povo sempre sai mais forte E eu tenho certeza Que esse povo que está sofrendo agora Com a enchente Vai sair muito mais forte Dessa vez Então, eu conversei aqui com o Fabrício Beck Da banda Vera Louca E que veio fazer esse trabalho voluntário Com todo carinho E aceitou prontamente o convite da Vale TV Quando a gente entrou em contato Foi o primeiro músico a se manifestar E a nos ajudar com essa ação Com tanto carinho aí Para essas famílias Aqui do Rio Grande do Sul Um feliz dia das mães Para todas as mães A minha mãe está aqui junto Acompanhando Ela era para fazer só um Dos acampamentos Enfim Dos abrigamentos E acabou acompanhando Todos eles E está aqui também Trazendo um pouquinho de conforto Para as outras mães Aqui do Rio Grande do Sul Um forte abraço Um feliz dia das mães Para todas vocês aí de casa Estou aqui com o Elias Nesta tarde de sábado Véspera de dia das mães Elias que é da Reação em Cadeia E prontamente também aceitou O convite da Vale TV Para vir fazer um pouquinho de música E alegrar um pouquinho a tarde De tantas mães Que estão aqui desabrigadas Nesses locais todos Que a gente passou Nessa tarde de hoje Elias Como é que tu te sente Fazendo esse trabalho voluntário Eu acho muito bacana isso Quando vocês realmente São voluntários E conseguem Trazer um pouquinho Da alegria Um pouquinho do talento De vocês Para trazer um pouquinho De conforto Para essas mães Nesse momento Qual é a mensagem Obrigado por convite Vale TV Obrigado pela iniciativa Por estar aí também Contribuindo Todo mundo fazendo o que pode Às vezes Por menor que seja Todo mundo nesse movimento Ajudando É o que realmente Está fazendo a diferença E a gente contribuindo Eu acho que a essência Vale lembrar Do artista Que muitas vezes É esquecida A nossa contribuição Sempre é servir De alguma maneira Seja com uma vibração Elevar a vibração Transmitir uma mensagem Que seja importante Seja de protesto Seja de amor Seja do que for É o nosso papel Como artista Também estar aqui Fazendo isso E deixo aqui também Não preciso nem dizer Que é óbvio É uma alegria É uma satisfação Uma honra Poder estar servindo De alguma maneira Acho que não há nada Maior na vida Do que servir ao próximo Estamos aqui Para aprender E evoluir E servir uns aos outros E deixo também Um convite Barra pelo Aos colegas músicos Artistas Atores Seja qual for A área da arte Que galera Faz diferença A gente está vendo Aqui na prática Um pouco de alegria Que leva Mesmo que sejam Poucos momentos Durante o dia É um momento diferenciado Em que a galera Pode voltar a sorrir Voltar a cantar A dançar Teve pedido de música Lá no outro abrigo Que a gente foi Atender uma música Então tipo assim Na prática Quando tu está aqui É maior do que A gente mesmo Às vezes Sabe do que poderia ser Tu vem Pô vai ser legal Que legal poder ajudar E eu até às vezes Penso assim Pô não é Não é praticamente nada Perto da galera Que está indo Ajudar mais efetivamente Talvez Num ponto de resgate Coisa assim Mas é esse todo Que está Que está construindo Um ecossistema De solidariedade Que está sendo lindo Essa transformação É composto por tudo Pela tiazinha Que está dobrando as roupas Pelas meninas Que estavam lá Fantasiadas De princesa Brincando com as crianças Tornando um pouquinho Mais aconchegante Aquele local E aquela situação Nós fazendo um som A galera que está lá No barco resgatando Enfim É tudo isso Que está formando Algo que daqui a um tempo A gente vai entender De verdade O que isso representa Que é infinitamente maior Do que já está Aparecendo ser E é uma honra Fazer parte disso Então conversei com o Elias Baterista da reação Em cadeia Que está aqui conosco E atendeu prontamente Esse convite Para alegrar Um pouquinho aí Do dia das mães E a semana do dia das mães Na casa de cada uma De vocês Elias Deixa um recado Para as mães Mães Vocês são A alma da vida Todos nós Tivemos Seja ela presencial Estando presente na vida Ou não Mas todos viemos De uma mãe Isso é algo sagrado Isso é divino Então sempre Independente do dia Especial de vocês Vocês merecem O máximo de respeito E não é porque Estamos nesse momento Turbulento Que nós não vamos Deixar de homenagear vocês Parabéns Vocês merecem sempre o melhor Eu estou com a minha mãe Que eu vou apresentar Para vocês Essa é a Noely Noely Tu já foste vítima De enchente em 1964 E foi desta forma Que a tua família Veio parar Em Novo Hamburgo Vamos falar um pouquinho Dessa história Para que outras mães Também se motivem Como é que foi A chegada de vocês aqui Depois de uma enchente Em Novo Hamburgo E ter que recomeçar Boa noite Meu nome é Noely Viemos parar em Novo Hamburgo Por causa de uma enchente Foi uma catástrofe Para nós Foi igual O que está acontecendo Com todos vocês Porque também Perdemos tudo Graças a Deus Todos ficaram vivos A minha família Mas a família Que morava Do outro lado do rio Porque nós morávamos No alto riozinho Na cabeceira Do rio dos sinos E o rio dos sinos Teve uma barreira Que caiu Uma terra Houve um desmoronamento E choveu durante um mês Sem parar E numa noite Com um temporal Muito feio Caiu tudo De uma vez só E veio uma avalanche De água Rio abaixo E levou tudo embora Até as roças Os animais E casas As pessoas Que moravam Na beira do rio E todos foram Com a água do rio E morreram Morreu famílias Também Então A gente tem que agradecer Porque ficamos vivos Perdemos os bens materiais Mas a nossa família Ficou viva O que aconteceu? Foi horrível Mas meus pais Se reergueram Vieram para Novo Hamburgo Tivemos que deixar Tudo para trás Mas todo mundo trabalhou E foi muito grato Por quê? Porque hoje em dia Nós estamos aqui E viemos trabalhar Ninguém reclamou Do que tinha na mesa Tudo estava bom Porque é o que tínhamos Nós não tivemos ajuda Como todo mundo Hoje está tendo Graças a Deus O Brasil todo Está empenhado Em ajudar Então só gratidão E hoje eu estou aqui Para poder dar Esse depoimento Para vocês E dar coragem Coragem também As mães Sejam gratos Se vocês estão Com seus filhos Ao seu lado E eu também Estou grata Porque eu tenho A minha filha aqui Feliz dia das mães Para todas as mamães De casa Então essa aqui É a minha mãe Que sobreviveu também Com sete anos A uma enchente Há tempos atrás A gente está aqui Fazendo esse trabalho E para que vocês Também se motivem É possível recomeçar Não desistam nunca E feliz dia das mães A todos Ok? 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 Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida Pra plantar e pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de baranda Vou pintar e pra colher Vou pintar e uma janela Só pra ver o sol nascer Às vezes saio caminhar pela cidade A procura de amizade Conseguindo a multidão Mas o mundo está olhando em cada noite Cada um tem seu mistério Sem sofrer sua noção De mães para mães A história de que a rotina E de que a vida de uma mãe E de uma mulher Ela muda totalmente depois de ser mãe É verdade, Lola? É verdade, é verdade Eu acho que existe uma Lola antes Da maternidade E uma Lola depois Eu acho que a minha noção de amor A minha noção de cuidado Quando a gente não tem filhos Muitas vezes a gente toma atitudes um pouco mais egoístas A gente não precisa pensar muito no outro A gente olha mais para si mesmo Eu acho que quando a gente é mãe A gente passa a sempre ter um olhar para o outro A gente pensa sempre primeiro nos filhos A gente quer vê-los bem A gente muda a nossa rotina Para encaixar essa nova vida dentro de tudo que a gente faz A gente repensa muita coisa O nosso tempo, a nossa carreira A gente se questiona sobre que tipo de mãe a gente vai ser A gente se cobra muito também Porque nem sempre a gente faz o certo pelos nossos filhos Na visão deles Às vezes nós pensamos que estamos agindo certo Mas para eles não é assim E eu sempre penso muito sobre isso Sobre essa questão de que muitas de nós Estão vivendo a experiência da maternidade pela primeira vez Então a gente também está aprendendo E eu acho que eu aprendo todos os dias com os meus filhos Aprendo todos os dias sobre esse amor Que às vezes tu tem um dia horrível Mas tu chega em casa e daí alguém olha para ti e diz Ah, eu acho que tu precisa de um abraço Então acho que filho é isso É uma casa cheia É um coração cheio É algumas tretas Porque a maternidade tem isso Mas é um universo lindo E cheio de possibilidades E eu acho que ser mãe é É muito, muito bom E eu sou uma pessoa muito melhor A partir da maternidade Eu me tornei uma pessoa melhor E me torno todos os dias Quero ser uma pessoa melhor todos os dias Pelos meus filhos Pela minha família Pelo futuro deles também Para formar boas pessoas Cidadãos que vão fazer a diferença no mundo A missão das mães não é muito fácil E eu como boa mãe canceriana Tenho um coração gigante E os olhos também Eu choro com bastante facilidade Mas acho que não tem como não se emocionar Quando a gente fala de maternidade Com toda certeza Eu estou aqui do lado dela Tentando me manter firme Diante de tudo que a gente chegou aqui E as crianças realmente são mágicas Eu cheguei agora um pouquinho aqui No parque do trabalhador E os pequeninos logo já vieram me abraçar Já botaram a mão no nosso crachá Já queriam saber como é que funcionava A câmera aqui do Frank E a gente está aqui Então para trazer um pouquinho de alegria Para essas famílias E para essas mães E tem crianças aqui Que a gente sabe que também não tem mães Como foi a história do menininho Que chegou aqui e nos contou Assim que a gente chegou Então a gente está aqui Para alegrar um pouquinho A vida dessas crianças O Frank está aqui Nos acompanhando e gravando O Fabrício Beck da Vera Louca Então vai fazer esse momento agora De alegria e descontração E o Elias Que é da banda Reação em Cadeia Prontamente toparam E estão conosco aqui na sessão Então de Dia das Mães E o Elias Que é da banda Reação em Cadeia É uma banda Procultaram a jantar Só para ver O Solo A Seu Só pra ser Espera um pouco A tempra que não vive E se quiser ir pro mar, estou com uma casa pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora estou aqui, dizer Tanto soltar, ser morto, ser do meu lado Parece não ter fim, nessa ilusão Quero tomar o rio Eu acho que essa letra diz muito do que as mães são Do que o nosso coração de mãe é Então, se vocês me permitirem Eu não toco, eu só canto, tá? Vou cantar trevo Tu é trevo de quatro folhas a manhã de domingo atoa Conversa raro e boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço em casa Se perder, bater as asas Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas aé Manhã de domingo atoa Manhã de domingo atoa Conversa raro e boa Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço em casa Se decidir bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai